Cláudia Feitosa Santana, hoje só por telefone, sem imagem, mas está aqui com a gente firme, neurocientista, colunista do Revista CBN. Oi Cláudia, tudo bem? Boa tarde. Oi, Bárbara, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Não sei o que aconteceu com a imagem aqui, mas tudo bem. Às vezes as máquinas têm vida própria, Cláudia, acontece, mas não tem problema. O importante é que você está aqui com a gente hoje. Parecia que o sinal estava ótimo, mas não estava com problema, mas tudo bem. Estamos aqui. Estamos aqui. Bom, o tema que você separou hoje, eu achei um tema muito bom, né? Sobre estresse com desigualdade, porque assim, sempre que eu faço alguma entrevista sobre saúde mental, inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Revista, eu fico com esse recorte social, né? Porque assim, infelizmente, os tratamentos para saúde mental, ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, nem sempre são acessíveis para todo mundo, sem falar em várias outras questões que você deve citar aí. Mas de que forma essa desigualdade, essa coisa de todo mundo querer ficar rico, acaba gerando estresse aí nas pessoas, Cláudia? Ó, então, Bárbara, vamos fazer o seguinte. Antes da gente falar exatamente como a desigualdade vai afetar o estresse nas pessoas, e quando a gente está falando pessoas, a gente está falando todo mundo, vamos primeiro falar um pouquinho do estresse, porque às vezes as pessoas se confundem um pouco, até com a palavra estresse. Sim. Porque assim, estresse por si só não é ruim. A gente tem um estresse que é bom, porque o que é o estresse? É uma resposta do nosso corpo a uma coisa que está acontecendo, alguma coisa lá fora. Então, vamos dar dois exemplos. Uma criança ou um adolescente que vai fazer uma prova, ela precisa ter uma sensação de estresse. Por quê? Vai fazer com que o corpo e o cérebro dela entrem nessa sintonia do estresse para poder fazer uma boa prova. A mesma coisa um adulto para uma reunião muito séria. E aí, que estar exposto a esse tipo de estresse ou outros estresses na nossa vida, não é ruim. Porque o estresse faz parte da vida. Mas o que é muito ruim? É a gente não se recuperar de um estresse. Então, por exemplo, se uma pessoa, vamos pegar a criança ou o adulto. A criança que faz uma prova ou o adulto que foi para uma reunião extremamente tristante. Fica preocupado, não consegue dormir. Uma noite de sono mal dormida vai fazer com que você não se recupere desse estresse. Quando a pessoa não vai voltando ao seu estado normal e de paz, ela não vai se recuperando de um estresse. Ela entra em um estado que é um estresse crônico. Ou então, uma pessoa que a todo dia está se sentindo exposta a questões estressantes. Então, o nosso corpo entra num estado de estresse crônico. Infelizmente, Bárbara, acho que você já deve estar pensando isso. A gente anda vivendo assim. Parece que a gente está o tempo todo sob estresse. Então, a gente está dentro desse estado crônico de estresse. Isso é muito ruim. Por quê? Só para dar três exemplos básicos. Isso faz mal porque a gente envelhece precocemente. Isso faz mal para o nosso corpo porque a gente tem um estado que causa várias inflamações. Que a gente perde a proteção do nosso corpo para não desenvolver doenças. E aí, a gente acaba podendo desenvolver diabetes, hipertensão, entre outras coisas, problemas de coração, Alzheimer. E no cérebro, a gente tem muito mais propensão, que é o que você estava falando antes. A gente acaba ficando com mais propensão para desenvolver depressão, transtorno de ansiedade. Cláudia, só... Então, isso tudo... Pode falar. Não, eu só queria te perguntar se essa coisa também de ficar no celular o tempo inteiro, de ficar exposta a esses estímulos o tempo inteiro, se estão... e também aumenta essa questão do estresse, né? Que a gente fica o tempo inteiro ali, parece que em alerta, esperando alguma coisa acontecer, um WhatsApp chegar, enfim. Sim. Sim, também aumenta. Mas aí tem uma outra coisa da nossa vida digital, que eu vou falar e que também se relaciona com essa questão do assunto de hoje, que é essa desigualdade. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu mostrei aí para você todas essas coisas que acontecem no cérebro, no corpo e acaba também gerando o envelhecimento precoce, que é do estresse crônico. Agora, como é que exatamente é a desigualdade que vai colocar uma nação, né, um país mais exposto ao estresse crônico? É o seguinte, nós somos seres sociais, então a gente está sempre se comparando, é uma comparação social. Você está sempre se comparando com as pessoas, porque você não quer estar pior que as pessoas. Você quer estar igual ou melhor. Isso faz parte do nosso normal. Inclusive, crianças e adolescentes precisam do convívio social, porque essa comparação social faz bem para o desenvolvimento normal deles. O problema é quando, quanto mais desigualdade se tem, mais distante ficam essas comparações. E aí, essa comparação social, ela é uma comparação que está te fazendo mal o tempo todo. Então, ela está aumentando o seu estresse. Você não está só sob o estresse que você deveria estar, mas você está sob um estresse que está sendo comparativo. Mas assim, você poderia, talvez, Barba, pensar assim. Muitos ouvintes devem estar pensando. Ah, mas um país rico não tem esse problema. Se está todo mundo rico, está todo mundo com acesso à saúde, o problema está resolvido. Não é bem assim. Tem dois que a gente pode comparar, que eu vou te mostrar que o problema não é a riqueza. Não adianta só ter uma renda média boa de um país. A gente pode comparar, por exemplo, Noruega com Estados Unidos. Eles têm, mais ou menos, a mesma renda média. São dois países ricos. Só que, na Noruega, a gente tem muito menos desigualdade e, nos Estados Unidos, você tem muito mais. É como se a gente pegasse e me disse assim, qual é a escada da desigualdade da Noruega? Ela é bem menor que dos Estados Unidos. E aí, na Noruega, você tem poucos degraus. Nos Estados Unidos, você tem muitos degraus. E qual que é a verdade dessa desigualdade, essa comparação social? Como você tem muito mais degraus, as distâncias são muito maiores. E aí, o que acontece, Bárbara, é que todo mundo abaixo do mais rico nos Estados Unidos, vão estar sempre se sentindo numa comparação pior. E como você tem muitos degraus, porque você tem muita desigualdade, você acaba que, nos Estados Unidos, você tem muito mais problemas de saúde física e mental do que você tem na Noruega, que tem a mesma renda média. E essa comparação... E aí, se a gente... Perdão, pode continuar. Não, não, pode perguntar. Não, eu ia te perguntar porque, assim, essa comparação, ela só é possível porque também a gente está tendo acesso ali o tempo inteiro, não a vida das pessoas, mas a parte que elas querem mostrar, né? Então, se antes a gente vivia ali a nossa vida, com o nosso ciclo, a gente não, né? Porque eu já sou dessa época de internet o tempo inteiro, mas essa coisa das redes sociais também é o que acentua também essa questão da comparação. Intensifica isso, né, Cláudia? Exatamente. Você chegou num ponto. E qual que é o grande ponto? Antes a gente tinha uma comparação que ela era só presencial, ela era só offline. E aí, agora, a gente tem uma comparação que é uma comparação digital. E, por exemplo, existem muitos estudos que mostram adolescentes que acordam e já entram numa rede social e já entram vendo fotos das amigas que ela vai achar que estão muito melhores que ela. Uma das grandes questões que esse estudo mostra é que é o seguinte, às vezes você pode pegar duas pessoas que objetivamente tenham o mesmo status econômico e social. E você pode fazer isso comparando a Noruega com os Estados Unidos. E comparando duas adolescentes com o mesmo nível. Só que se ela acha e se sente muito inferior, muito pior, porque ela está se comparando nessa desigualdade, esse achar, se sentir muito pior já é o suficiente para colocar o seu corpo em mais estresse. Ou seja, é tanto o estresse objetivo de ter uma prova, o como se sentir menos que alguém. E aí, essa vida digital leva as pessoas mais ainda para esse lugar, dessa comparação que não é saudável. E como que a gente foge disso, Cláudia? A gente foge das redes sociais ou a gente faz aquele filtro, né? Como diz a Petra, educa o algoritmo. Tem algum jeito de fugir desse estresse aí gerado por essa comparação? Não, então. É muito difícil porque, na verdade, é difícil você sair dessa vida digital. A gente não tem como sair dessa nossa vida digital. É mais ou menos como comparar assim. Tem gente que tem vício mesmo por cigarro e tem gente que tem vício por carboidrato. E tem gente agora que a gente percebe que tem um vício pelo celular. Mas aí eu te pergunto, o que você acha, Bárbara? Você acha que o celular é mais ou menos parecido com o cigarro ou com o carboidrato? O doce? Nossa, o pior é que tudo em excesso faz mal, né? Tanto o cigarro, quanto o doce, quanto o celular. Então, eu confesso a você que eu não sei bem. Ó, o cigarro dá para ficar sem. O carboidrato não dá para ficar sem. Então, o celular é muito parecido com o carboidrato. O grande segredo é o seguinte, você não tem mais como ficar sem o celular. Assim como você não tem como ficar sem comer nenhum carboidrato, que a gente sabe. Então, o celular é justamente esse. Como não dá para a gente ficar sem o celular, é difícil você adquirir essa conduta, essa postura mais equilibrada de saber filtrar o que você vai querer olhar, o que você não vai querer olhar. Porque ela, na verdade, acaba exacerbando essa sensação, essa percepção de desigualdade. E acaba piorando muito mais a situação. E no Brasil, que já existe, o Brasil, infelizmente, tem uma desigualdade muito grande. E é óbvio que a gente sabe que é imoral, né, Bárbara? A gente sabe que a desigualdade é imoral. A gente não precisaria de dados científicos, de evidências, para mostrar que além de imoral, ela também faz mal para a saúde. Mas já que a gente tem esses dados, a gente tem que levar isso em consideração. E aí a gente precisa caminhar no sentido de reduzir essa desigualdade. E além de tudo, tem a forma como as pessoas estão lidando com a vida digital. Ah, e tem um dado muito interessante. A gente teve aí, não sei se faz uma semana, duas semanas, que a rainha morreu, não teve? Sim. Então, ninguém se compara com a rainha. Você já percebeu? É verdade. Alguém fica mal porque não tem a quantidade de dinheiro que a rainha tem? Não, afinal, ela é a rainha. É, porque não está herdando aqueles bilhões que o príncipe William está herdando. Ninguém fica mal com isso. Por quê? Nós não nos comparamos com quem está lá no topo. Nós nos comparamos, que é o que se fala, é essa comparação local. Essa comparação social que a gente faz é essa comparação do nosso convívio. Então, mesmo nessa vida digital, a gente não está se comparando com esses influencers, por exemplo, que tem 50, 30 milhões de seguidores. As pessoas não se incomodam tanto. Alguns sim, mas a tendência não é que você vá se incomodar com a rainha, ou com Elon Musk, ou com essas pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, por exemplo, no Instagram. Você vai comparar com as pessoas do seu convívio, pessoas que você acha que são mais ou menos como você. E se a desigualdade é muito grande, ela vai criar mais estresse crônico que, por sua vez, vai te colocar mais próximo daquela portinha que, quando abre, você desenvolve alguma dessas doenças. Inclusive, afeta o aprendizado de criança. Muito bom, Cláudia. É engraçado que parece que todos os assuntos acabam casando, né? Hoje a gente começou o programa falando sobre fome, aí falamos também com o Marco Rudiger sobre a questão dos cortes na farmácia popular. E agora a gente fala um pouco sobre como é uma das faces dessa desigualdade que acaba afetando aí nosso estresse, nos deixando mais estressados. Muito obrigada pelo seu comentário e um ótimo fim de semana. Obrigada, Bárbara. Um abraço. Obrigada a todos os ouvintes. Até semana que vem. Até. Cláudia Feitosa Santana, neurocientista no quadro Consciência no Cotidiano. Como ela disse, né? Nosso ouvinte está até comentando aqui no YouTube, a Márcia Coiva Cândido. Excelente. A desigualdade é imoral. Acho que essa é uma ótima palavra para definir a desigualdade, né? Uma coisa tão cruel. Valeu. Valeu.